Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. Então, o nosso Culto Online vai começar. Glória a Deus, glória a Deus. A parte do Senhor Jesus. Amém, igreja? Boa noite. Você que está nos assistindo aí através da televisão. A parte do Senhor Jesus. Dê a parte do Senhor Jesus à pessoa que está ao seu lado, que está atrás de você. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor. Se você puder, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Vamos estar orando assim, o Pai Nosso. Aleluia. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Toda a igreja, no 3, 1, 2, 3. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdemos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas se livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, igreja. Aplauda o Senhor Jesus mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai amado Deus querido, Paizinho, nós já te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, te pedimos, Jesus, que o Senhor venha aqui, o Senhor, com a espada de fogo, para estar cortando mesmo todo o laço. Pai, em nome de Jesus, culto de cura e libertação. Meu Deus, em nome de Jesus, vem, meu Pai, quebrar mesmo, cortar o laço da inveja, da incredulidade. Deus, em nome de Jesus, da zombaria, da crítica. Deus, em nome de Jesus, toda resistência à minha pessoa. Toda resistência à pessoa do pastor, à pessoa do louvor. Toda resistência à pessoa, meu Pai, a este culto, a essa reunião, tá repreendida em nome de Jesus, Senhor. Pai, porque a obra não é minha. Pai, a obra, meu Pai, não é de ninguém que está aqui. A obra é do Senhor, meu Deus. Por isso, meu Pai, recebe toda honra, glória e louvor. Deus, em nome de Jesus, dispensa aí do céu. Pai, em nome de Jesus, manda reforço. Pai, manda anjos que confessam que Jesus Cristo, meu Pai, vem e encarne. Meu Deus, em nome de Jesus, se faça aqui presente em nosso meio. Meu Pai, tira toda a tristeza, tira, tira toda a angústia. Meu Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, quem com o Senhor não ajuda, espalha. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Pai, a Teu serviço. Deus, porque Tu és em nome de Jesus, Tu és o Deus que sonda a mente, que sonda os corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, começa agora a sondar nossos corações. Começa mesmo, Deus, em nome de Jesus. Começa a trabalhar em nosso meio. Começa a forfar nossa terra, a terra do nosso coração. Começa, meu Pai, em nome de Jesus, a trabalhar em nossas vidas. Pai, porque nós vamos sair daqui curados, libertos. Em nome de Jesus, Senhor. Satanás, seus demônios, os demônios não vão sair daqui vitoriosos, não. Eles já estão derrotados em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Porque a Tua palavra, Jesus, nos garante. Em nome de Jesus, que nós já somos mais do que vencedores, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos. Pai, a vitória já é nossa. A vitória já é nossa, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, porque o inimigo tenta. Todos os dias eles se reúnem, Pai, pra tentar tragar, pra poder, Pai, nos atrapalhar. Mas eles estão, meu Pai, derrotados em nome de Jesus. Todos os projetos de Satanás e seus demônios, Pai, estão anulados, cancelados em nossas vidas, em nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, em cada família que aqui está representada, Pai, todo o projeto deles está, Pai, que Satanás projetou contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, estão, Pai, anulados, cancelados em nome de Jesus. Oh, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o que eu agir em nossas vidas? Ninguém, Senhor. Vamos sair daqui, Pai, mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, porque vem resposta aí. Amém, igreja? Diga assim, tem resposta de Deus para a minha vida. Eu tenho ousadia de declarar essa noite para mim em nome de Jesus. Amém, igreja? Toma a aposta em nome de Jesus. Olha, tem tanta gente recebendo de Deus. Milagre. Pessoas sendo curadas de câncer. Pessoas vendo milagres de Deus. E elas quando falam assim, pastor, olha só o que eu recebi. Olha só a cura. Olha só o que Deus fez comigo. Eu digo assim, a glória é de Deus. e também você teve fé, você acreditou. Glória a Deus. Porque você tem que acreditar na igreja. Amém? Você tem que acreditar no que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado e confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver no novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra, amanhã será de glória. em nome de Jesus. Às vezes a luta parece que não vai acabar. A noite é fria e nunca será que é pra sempre. O sol no deserto parece que vai nos matar. Momentos que marcam de fato a vida da gente. Pessoas que afirmam que meu amanhã será de glória. Minha vida vã, mas mais tarde a palavra que Deus faz nem a sua. E Deus não solta a minha bênção e faz muito mais esperar. O meu Deus é maior que o próprio reto de Satan. Ele tem o melhor para mim, porque eu creio que o meu amanhã será de glória. Quem surpreende? Ele está chegando, Deus me sorrendo, o coração disparando, o tempo de cantar só chegou na minha vida. E vai ver do jeitinho, se você crê, se você crê ou se não crê. Tem com a nossa festa, hino de gratidão, família reunida, graça e comunhão, vai ficar na história, o que Deus vai fazer, na sua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o sonho de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado, e ninguém pode pedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, ouve o seu fio de guerra, e amanhã serão de glória. Oh, glória a Deus! É só pra quem crê, igreja, em nome de Jesus. Oh, glória! O meu Deus é maior do que qualquer projeto de satanás. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Eu não sei o melhor para que no futuro, eu creio que o meu amanhã. Ele está chegando, Ele está chegando, Deus doido de glória, Ele está gritando, Coração estourando, O tempo de cantar, vai chegar na minha vida, E vai ser o jeitinho que Deus compreendeu, Se você crê, eu que não crê. E corrige pra festa Indo de gratidão Família reunida E essa comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na sua trajetória Prepare o ponto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra matar o faldo Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode pedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã E amanhã serão de glória Glória Aleluia igreja Aleluia igreja Amém igreja Amém igreja Você precisa crer igreja Independentemente Que seu esposo ou sua esposa creia Você precisa crer no seu milagre Amém igreja Amém Eu esperei 20 anos por minha promessa Eu tive que esperar Eu tive que esperar sozinha E sofri muito Porque eu queria que muitos da igreja Cressem na minha promessa Um bocado de pessoas Que estão aqui No meu tempo, né? Tava na igreja Não cria E Deus o tempo todo Dizendo Minha filha Para com isso Não estão na mesma visão Que você A bênção é pra você Você que tem que crer No que eu te prometi E a gente perde um monte de tempo Querendo que o irmão creia Se Deus te prometeu Você que tem que crer A promessa é tua Creia no que Deus te prometeu Ah, mas eu não tô vendo por onde Não importa Não interessa Se Ele te prometeu Ele vai cumprir Porque Ele é Deus E Ele é fiel Amém, igreja? Você não tá vendo Não precisa ver Celebre antes Dá pra ser assim? Amém Porque Deus quebra laço Amém Deus é um Deus de poder Mas você tem que crer A gente tá na igreja Dizendo a glória a Deus A gente dá aleluia Mas superficial Aleluia Glória a Deus A gente precisa ter uma intimidade Viver o sobrenatural de Deus Pra sair aquele Glória a Deus De vivência com Deus Sabe? É isso que Deus quer de mim De você Sobrenatural com Ele Palavra Ele quer palavra Ele quer palavra E vida com Ele Porque todo laço Agora eu profetizo na sua vida O que tava impedindo de você Crer nas promessas dele O que tava impedindo de você avançar Vai cair por terra Mas é você É você É você Deus Entenda a igreja Em nome de Jesus Quem não acreditar no que Deus te prometeu Não importa Mas vão ver Você vai dançar Você vai se alegrar Quando Miriam se alegrou Muitos vão ver É melhor o final das coisas É melhor o final Hoje eu tô com minha filha aí Vinte anos Chorei muito Foi muito sofrimento Mas Deus deu ou não deu? Glória a Deus Deus é fiel, igreja E Ele quebra laço Laço de morte Ele vai cortar laço aqui Em nome de Jesus No seu casamento Na sua família Na sua vida Eu não sei onde o inimigo armou Armou o laço Vai ser quebrado agora Na autoridade do nome de Jesus Machado, ninguém Vamos machar Vamos machar Eita, agora Você só está aqui Porque o laço quebrou Você vai continuar Porque o laço quebrou Você pode adorar Porque o laço quebrou Você pode dar lugar Porque o laço quebrou Você só está aqui Porque o laço quebrou Você só está descendo Porque o laço quebrou Você pode se alegrar porque o homem não perdeu E o céu ganhou Tinha laço na estrada, armadilha preparada Esperando por você Tinha a matéria montada e torcida organizada Esperando você Mas Jesus chegou primeiro O inimigo só de longe, esperando a sua queda Para se comemorar Mas Jesus chegou primeiro com a espada de fogo Para o laço cortar E quando ele chega tem milagre E onde ele chega tem mudança E onde ele chega tem saída E onde ele chega tem esperança Com ele me lança não corre Porque ele tem vinte só corre Ele quebra o arco, ele corta a lancha Queima os carros no foguete A quiete e saiba que eu sou Deus Sou seu refúgio, seu abrigo, sua rocha Estou lindando autoridade e poder Em você ninguém toca Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que trabalha por você É o Deus que você adora Que agiu por você Agora que está presente Aqui, aqui, aqui Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que trabalha por você É o Deus que você adora Que agiu por você Agora que está presente Aqui O laço quebrou Na sua família O laço quebrou No seu casamento O laço quebrou No seu ministério O laço quebrou Receba livramento O laço quebrou Você escapou A história mudou Jesus fez tudo novo O laço quebrou O plano falhou Olha seu testemunho Na boca do fogo O laço quebrou 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 E mais uma vez o inimigo perdeu E o céu ganhou Aleluia Mão lá em cima, igreja As duas mãos lá em cima Em nome de Jesus Quebrando o laço Em nome de Jesus Cheio de autoridade Que o Senhor já derramou Na sua vida aqui Ó Obedece o comando Pra ter vitória Vem, igreja Ó Ó E Deus vai estar cortando o laço Em nome de Jesus Cortando o laço O laço quebrou O laço quebrou No seu casamento Todo espírito de adultério Todo espírito de fofoca Contendo a intriga Tá quebrado na tua vida Em nome de Jesus Todo espírito de enfermidade Toda calúnia Toda lascivia Tá repreendida Em nome de Jesus Toda bomba gira Tá quebrada Em nome de Jesus Toda cigana Toda Maria Padilha Toda infete e infidelidade Tá quebrada Tá banida Na tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo espírito de roubo Tá repreendido Em nome de Jesus Todo assédio Tá repreendido Tá cortado Toda inveja Toda inveja Tá repreendido Na tua vida Toda inveja Todo espírito do ciúme Tá quebrado Tá quebrado Em nome de Jesus Quebrou 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 O laço quebrou na sua família O laço quebrou no seu casamento O laço quebrou no seu ministério O laço quebrou receba o livramento O laço quebrou, o plano valioso A história mudou, o tempo todo novo O laço quebrou Levanta a mão, igreja Todo espírito, demônio da inveja Está quebrado agora em nome de Jesus Espírito de inveja está arrependido Está arrependido em nome de Jesus Contra essa igreja Contra a igreja Contra a vida do pastor, contra a minha vida Contra a vida da minha filha Está quebrado Está quebrado em nome de Jesus Contra a tua vida está quebrada Contra a tua família Espírito de inveja Saia, saia em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Em nome de Jesus Está quebrado Em nome de Jesus O laço quebrou O laço quebrou Na sua família O laço quebrou No seu casamento O laço quebrou No seu ministério O laço quebrou Receba a livra dentro O laço quebrou O plano falhou A história mudou Jesus fez tudo novo O laço quebrou O laço quebrou O plano falhou Olha o seu testemunho Na boca do povo O laço quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, 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 quebrou E mais uma vez O inimigo perdeu E o céu ganhou O laço quebrou Aleluia Glória a Deus Mais uma vez O inimigo perdeu E o nosso Jesus ganhou A paz do Senhor, amém? Eu queria saudar você que nos visita Pela primeira, segunda ou terceira vez Sinta-se à vontade Você está na casa do nosso Pai O Todo-Poderoso, amém? Amém, igreja Vamos colocar de pé Nesse momento Vou estar lendo aqui uma palavra do Senhor E você vai tomando posse Dessa palavra Porque a presença do Senhor Já é real aqui nesse lugar Se você está aberto E quer sentir Quem veio pra receber Já começou A receber aqui nesse lugar Amém? Salmo 46 Você não precisa abrir Só escute E vai tomando posse Nessa noite, amém? Deus É o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes Se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas Rujam e se perturbem Ainda que os montes Se abalem pela sua braveza Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Não será abalada Deus ajudará O romper da manhã As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde Contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele vai cessar a guerra Até o fim da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros do fogo Aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Aleluia 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 Senhor Nós estamos aqui em tua presença Já te sentimos aqui neste lugar Já te damos legalidade Para trabalhar em nós É culto de cura Pai É culto de libertação E o Senhor sabe que existem áreas Da nossa vida Que precisam ser alcançadas com cura Com libertação Pai O Senhor conhece a história De vida de cada um E eu quero colocar agora Cada um em tuas mãos Pedindo ao Senhor Que não os deixe sair daqui Da maneira que entrou Mas que saiam daqui Levando consigo seus molhos Aqueles que vieram buscar Com o coração aberto Aqueles que estão abertos Para o teu trabalhar Derrama nessa noite Senhor Derrama nessa noite Senhor Aqueles que se abrem Aqueles que não querem saber Quem está olhando Aqueles que não se importam Com quem está falando Que se abrem pro Senhor Derrama nessa noite Porque eu creio no Deus de proteção Eu creio no Deus que guarda O Deus que faz macumba não dá certo Que faz inferno retroceder E eu quero te pedir nesta hora Se alguém aqui entrou com medo Se alguém aqui entrou em pânico Se alguém aqui entrou O Senhor com o seu coração apertado Daí vai a hora do Senhor trabalhar Porque o Senhor é médico Que cura também a alma O Senhor cura o corpo O Senhor arranca o coração do peito Sem precisar rasgar o peito O Senhor é um antídoto Para almas que estão enfermadas Aqui neste lugar Então vem Senhor Fica à vontade Continua no teu trabalhar Continua fazendo como te abraça Em nome de Jesus Aleluia Amém igreja Você crê que macumba não mata crente Então você não precisa ter medo de bozó Você não precisa ter medo De que alguém um dia Colocou o teu nome na boca do sapo Precisa ter medo disso não Porque contra o Israel de Deus Não vale encantamento E nem adivinhação Então se você está aqui hoje Você tem que acreditar Que o anjo de um Senhor Despeça anjos Ah, anjos eleitos Guerreiros e militares Para descosturar a boca de sapo Para desfazer do poder do bozó Que foi arriado ali Uma peça de roupa tua Que foi levada até o centro Ah, o meu Deus é Deus Que mostra que contra o seu povo Ele é quem batalha Então tenha medo não Tenha medo não Eu vejo o anjo do Senhor Na sua porta E ele vai trabalhar no seu lar Eu vejo o anjo do Senhor E ele vai trabalhar no seu lar Vai tocar no seu esforço Liberta todos os meus filhos Da vitória pra você Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do seu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do seu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Meu irmão, preste atenção, não tenha medo de ninguém Já fizeram tantas coisas para me matar também Mas porque eu sou protegida, revestida de poder Vou tentar fazer vacuna, mas eu sei que eu nunca morrei Mas culpa não mata a crente, mas culpa não mata a crente Se o crente é crente, crente, mas culpa não mata a crente Mas culpa não mata a crente, mas culpa não mata a crente Se o crente é crente, crente, mas culpa não mata a crente Olha, tem manto de mistério, se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha, tem manto de mistério, se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha, tem manto de mistério, se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha, tem manto e não fica parado Entra nesse manto e não fica parado Eu te convido pro mar Eu te convido pro mar Do pai, do filho e do filho do céu Na marcha Na marcha Eu marcharei Marcha a igreja na presença de papai A terra não se manda que manda na terra é meu Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela ficou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Só quem vai ter autoridade Só quem Deus já deu autoridade Levanta a mão assim Porque o Senhor quer dar autoridade Ele quer devolver autoridade aqui nessa noite Você tava tímido Você tava pensando em parar Mas essa noite Ele diz que cortou o laço E Ele te devolve autoridade Só quem tem autoridade vai marchar É culto de cura e libertação Tira o teu pé do chão aí ó Precisa ter vergonha quem tá do teu lado não Pode tirar Tira porque enquanto você marcha Enquanto você faz esse gesto aqui é profético Você vai pisar na cabeça da serpente Aquela serpente que tá te perseguindo a trabalho Aquela serpente que tá se levantando lá da tua família Aquela serpente, sete saia Que tá querendo acabar com teu casamento Tira teu pé do chão Tira ele do chão aí ó Tira ele do chão aí ó Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Pisa na cabeça da serpente de cama Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Pisa na cabeça dela Na marcha A glória É que a glória é Deus Aleluia Glória a Deus, amém? Pode sentar, amados Agora nós vamos estar, né? Fazendo o nosso momento de Dizmos e oferta, amém? Aleluia Você que trouxe os seus dízimos, que trouxe as suas ofertas Você pode agora, está tendo a oportunidade De estar aqui, né? Trazendo A palavra do Senhor Em Provérbios 9 e 10 Fala assim Honra o Senhor com a tua fazenda E com as primícias de toda a tua renda E se encherão os teus celeiros Abundantemente E transbordarão de mostos Os teus lagares, amém? Então agora esse é o momento, né? De nós estarmos trazendo nossos dízimos, as nossas ofertas Com muita alegria Atrás de cada cadeira aí tem uns envelopes Aqui ao lado tem as diaconisas Você que, né? Pode fazer acenando pra elas Que elas vão até você, amém? E você também que está aí nos assistindo no Culto Online Em cima está passando os dados aí da nossa conta Você pode também estar fazendo A entrega dos seus dízimos e das suas ofertas, amém? Calebe Jesus vai te dar Hebron 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 Serbo fiel Não fica sem herança Obediente Não fica sem herança Determinado Não fica sem herança Perseverante Não fica sem herança Perseverante Não fica sem herança Obediente Não fica sem herança Determinado Não fica sem herança Perseverante Não fica sem herança Calebe Jesus vai te dar Hebron 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 Pode demorar Quarenta e seis mil anos Calebe Jesus vai te dar Hebron Pode demorar Quarenta e seis mil anos Calebe Jesus vai te dar Hebron Receba de Deus Todo é abençoou Olha a mão Olha a mão do Senhor Pois é profeta Receba aqui de Deus Receba a tua terra prometida Igreja Em nome de Jesus Receba a terra Que Deus te prometeu Receba a igreja Em nome de Jesus Receba a terra Que Deus te prometeu Receba o Jesus Recebe 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 A terra Que Deus te prometeu Recebe A terra Que Deus te prometeu Recebe A terra Que Deus te prometeu Recebe, 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 recebe Caleve Jesus vai te dar Hebron 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 Calave, Jesus vai te dar Hebron Ô glória, não importa o tempo Pode demorar 45 anos, 20 anos Mas se você continuar determinado Sendo fiel ao nosso Pai, ao teu Deus Não se contaminando com as iguarias do rei Meu irmão, Deus já te deu Hebron, amém? Faz assim com a mão, ó Diz assim, ó Eu tomo posse em nome de Jesus Amém, igreja? Recebe aí que é de Deus, recebe O que você veio buscar essa noite? Receba em nome de Jesus Olha, vou mostrar o seu lado aí Seja a boca de Deus assim Calave, que é seu Calave? Não fique desanimado, não Jesus vai te dar Hebron Jesus já te deu Hebron Em nome de Jesus Receba, Calave Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe, recebe, recebe Recebe, recebe a terra que Deus te prometeu Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe, recebe, recebe Essa brilhada Glória a Deus Glória Glória a Deus Amém Vamos estar orando, agradecendo a esse Deus maravilhoso Estenda suas mãos aqui para o gasofilácio Amém Senhor Deus Maravilhoso Pai Deus criador dos céus e da terra Senhor nós estamos aqui na tua presença Pai, oh Pai como é tão bom Sentir que tu estás aqui em nosso meio Como é maravilhoso Senhor Deus Sentir aqui a tua unção Sentir a tua presença no nosso meio Muito obrigada Meu Deus Porque só um Deus como o Senhor Para fazer tão maravilhosamente O que o Senhor faz sobre as nossas vidas Um Deus fiel Um Deus bondoso Um Deus provedor Nós te agradecemos Pai Nós te bendizemos Nós te exaltamos Por tudo que tu és Por tudo que tu és Por tudo que tu és Pai Muito obrigado Senhor Deus Graças te damos Pelos dízimos e pelas ofertas Te damos graças Te damos graça também pelos teus filhos Por aqueles que puderam estar aqui Dizimando e desimando e desimando e ofertando na tua casa Senhor meu Deus Pai continua abençoando o celeiro dos teus filhos Continua Senhor Deus Derramando da tua graça sobre a vida deles Pai Nós te agradecemos também Pai por aquelas pessoas Que não puderam ouvir Mas o Senhor é aquele que sonda os corações O Senhor é aquele que faz a porta que está fechada abrir Pai Então abre Senhor Deus a porta para os teus filhos Para que eles possam também estar regozijados aqui na tua presença Honrando a ti com os teus dízimos e as tuas ofertas Senhor Deus Pai Toma agora os nossos corações Prepara-nos Pai para a tua palavra Senhor Deus Pai toma o pregador desta noite Senhor Deus Derrama da unção do teu santo espírito sobre a vida dele Fala poderosamente conosco Pai Em nome do teu filho amado Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém Aleluia Você já está sentindo a presença do Senhor aqui em nosso meio? Dá um glória aí Glória a Deus Aleluia Como é bom estarmos na presença do Senhor Nós não somos merecedores Mas o Senhor é assim O Senhor nos surpreende falando com a gente Amém Quem veio aqui ouvir o Senhor? Falar com você Amém Eu também vim Eu também vim Ouvir o Senhor falar comigo, com você Amém Fez seus olhos Vamos orar nesse momento mais uma vez O Senhor já estava presente aqui antes de você chegar Antes de eu chegar Antes desse dia chegar O Senhor já tinha planejado algo pra nós hoje aqui Eu creio nisso Ah Senhor Muito obrigada Pai Pela tua presença Que é real Desde o início desse culto Senhor Nós não somos merecedores Pai Mas nós viemos aqui Pai Ouvir meu Pai Ouvir meu Pai a tua palavra Ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações Pai Ouvir aquilo que o teu Espírito Santo quer nos revelar hoje aqui Pai E nós não queremos sair da mesma forma que entramos Senhor O teu Espírito Santo tem liberdade aqui Espírito Santo Senhor tem liberdade aqui nesse lugar A partir daqui desse altar A partir daqui desse altar A cada canto desse templo O Senhor tem liberdade nesse lugar Espírito Santo Pra agir da forma que o Senhor quiser E falar da forma que o Senhor quiser Pai Abre os nossos corações Expande os nossos corações Pra que a gente possa Ao máximo Aproveitar Daquilo que o Senhor quer falar conosco Essa noite Pai O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar Nós precisamos de ti Aleluia Glória a Deus Amém Abra sua Bíblia em Lucas Lucas 10 Deixa aí aberta Amém Quando eu estava Orando ao Senhor E Perguntando O que o Senhor queria falar Aos nossos corações E O que me veio no coração Foi uma história muito conhecida A história de Maria e Marta As duas irmãs E Se eu pudesse escolher uma palavra Eu não escolheria essa palavra Mas o Senhor Queria falar sobre isso Aos nossos corações E eu não poderia vir aqui E falar o que eu queria Porque de nada ia adiantar E uma das coisas que O Senhor falou comigo Era que Ele sentia saudades De um coração Como o de Maria Nós vamos ler aqui E uma das coisas que mais vinha forte ao meu coração Era que o problema não estava no serviço Não estava no servir Mas ele sentia saudade Mas ele sentia saudade De um coração adorador Que entendia que Servir era importante Mas que a prioridade Era a presença dele E o que mais vinha forte no meu coração Era essa expressão Saudade De um coração adorador Dentro da minha igreja Saudade de um coração Que não se importa muito Com o que vão falar Mas que está disposto A primeiro Procurar a presença dele Sua Bíblia já está aberta em Lucas E nós vamos ler A partir do versículo 38 Diz assim E aconteceu que Indo eles De caminho Entrou numa aldeia E certa mulher Por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã Chamada Maria A qual Assentando-se também Aos pés de Jesus Ouvia a sua palavra Marta porém Andava distraída Em muitos serviços E aproximando-se Disse Senhor Não te importas Que minha irmã Me deixe servir só Diz-lhe pois Que me ajude E respondendo Jesus Disse-lhe Marta Marta Estás ansiosa E afadigada Com muitas coisas Mas uma só É necessária E Maria Escolheu a boa parte A qual Não lhe será Tirada E o episódio Dessa Desse dia Termina aqui A partir do capítulo 11 Já é Outro episódio Jesus termina Esse episódio Com esse conselho Essa repreensão Para Marta Mas Eu não vejo Nem como De uma forma hostil Às vezes a gente ouve pregações E esse era um dos motivos Que eu não queria falar Sobre essa passagem Porque eu me identifico Muito com Marta Mas o senhor Não foi hostil Ao falar Marta Você Está afadigada E preocupada Com muitas coisas Jesus nem usou Nem o próprio tom De Marta Porque quando Marta Chega a Jesus Ela chega questionando O senhor não se importa Que a minha irmã Me deixe servir só Como se dissesse A Jesus Jesus Olha aqui O senhor não se importa O senhor não está vendo Jesus não usa Nem desse tom Para falar com Marta E eu imagino Essa cena assim Jesus Como um conselheiro Amigo Mostrando a Marta Que talvez Ela se desequilibrou Um pouquinho No caminho Na motivação Do caminho Que o problema Não estava em servir Mas o que é que tinha Por trás do servir Por que é que A ação de Maria De estar aos pés De Jesus Incomodou tanto Marta E o senhor Fala com Marta Marta Você está distraída Com muitas coisas Talvez você não percebeu Mas você recebeu Na sua casa Hoje O seu salvador Marta Você está distraída Com muitos afazeres Mas só uma coisa É necessária Marta E essa Não lhe pode ser tirada E uma das coisas Que não pode ser tirada Da minha E da sua vida É a intimidade Que nós podemos Cultivar com o senhor Isso não pode ser tirado Nem roubado de nós A presença do senhor Em nossas vidas Não pode ser roubada De nós A única coisa Que pode atrapalhar O nosso relacionamento Com o senhor É nós mesmos Se em algum momento A gente errar O foco da caminhada E começar A abrir Legalidade E precedentes Para outras coisas Tomarem lugar No nosso coração Seja pecado Seja distrações Seja opiniões Alheias Ninguém pode roubar A presença A presença Das nossas vidas Mas eu e você Temos uma missão De não deixar De não deixar Que a nossa intimidade Com o senhor Seja enterrada E a partir do capítulo 11 De Lucas Vem outros acontecimentos Mas eu queria que você Abrisse A sua bíblia Em João João 12 E nós vamos ver Um outro episódio Em que as duas irmãs Aparecem novamente Mas dessa vez Há uma diferença João 12 Nós vamos ler A partir do versículo 1 Diz assim Foi pois Jesus Seis dias antes Da Páscoa A Betânia Onde estava Lázaro O que falecera E a quem Ressuscitara Dos mortos Fizeram-lhe pois Ali Uma ceia E Marta Servia Mais uma vez E Marta Servia E Lázaro Era um dos que Estavam à mesa Com ele Então Maria Tomando Uma libra De ungüento De nardo puro De muito preço Ungiu Os pés De Jesus E enxugou-lhe Os pés Com seus cabelos E encheu-se A casa Do cheiro Do ungüento Então Um dos seus discípulos Judas Iscariotes Filho de Simão O que havia Lhe traído O que havia De traí-lo Disse Por que Não se vendeu Este ungüento Por trezentos Dinheiros E não se deu Aos pobres Ora Ele disse isso Não pelo cuidado Que tivesse Dos pobres Mas porque Era ladrão E tinha a bolsa E tirava O que ali Se lançava Até aí Nós vamos ler Esse outro episódio A gente encontra Mais uma vez Marta e Maria Só que nessa passagem Quando descreve A atitude de Marta A Bíblia não vai dizer Que ela está distraída Que ela está preocupada Com muitos afazeres Mas ela servia E eu me perguntei Qual foi a diferença Porque no outro episódio Ela também servia Mas a Bíblia vai fazer Uma observação Que ela andava Atarefada Preocupada Distraída Com os seus afazeres E a passagem Que nós Lemos Anteriormente Jesus termina Com a repreensão A Marta Sobre isso E nesse outro episódio Um pouco mais na frente Marta vai aparecer Novamente Servindo Só que a Bíblia Não vai dizer Que ela está distraída E quando Maria Toma a atitude De adorar o Senhor Derramando ali Um perfume precioso Aos pés de Jesus A Bíblia não vai dizer Que Marta criticou Maria Quem critica Maria Agora É Judas E ele critica Maria Com uma desculpa Não seria melhor Que ela vendesse Esse perfume E desse aos pobres A desculpa de Judas Para criticar A adoração de Maria Era que seria mais útil Se ela servisse Ao próximo Vendendo aquele perfume E dando dinheiro Isso é uma atitude De serviço De servir ao próximo E mais uma vez Vem aquela pergunta O que é que está por trás Daquilo que você faz Para o Senhor Qual tem sido A sua motivação É a desculpa Camuflada Talvez de um incômodo Maria Seria muito melhor Se você servisse Olha Vende esse perfume Escandaloso Escandaloso Foi a desculpa De Judas Para criticar Maria Só que Essa desculpa A Bíblia vai revelar Que a intenção Por trás disso Era porque ele era ladrão E ele estava De olho ali No que ele poderia Pegar para ele O ato de serviço Que ele sugeriu A Maria Na verdade Tinha uma outra intenção De pegar para ele Aquilo que era do Senhor Quantas vezes Nós estamos aqui Na casa do Senhor E por trás Do nosso serviço Da nossa entrega Na verdade Não tem uma adoração Ao Senhor Mas o que é que eu posso Pegar para mim O que é que eu posso Fazer aqui E as vezes Quando a gente encontra Alguém Com uma adoração Escandalosa Como a de Maria Isso mexe com a gente Para que isso? Para que esse escândalo Todo? Seria muito melhor Se servisse os pobres O que é que está por trás Dessa indignação? O que é que está por trás Desse incômodo? Será que não tem algo aí Tentando roubar O que é de Deus? Será que não tem algo aí Que está tentando Fazer com que você Quero o melhor para você Na desculpa De que está entregando O melhor para Deus O Senhor O Senhor trouxe a gente aqui Para dizer Que Ele está no tom De repreensão A primeira repreensão Que Ele fez para Marta Marta Você está distraída Com muitas coisas Mas só uma É necessária E você e eu Tenha a chance De olhar para dentro E perceber O que é que a gente Precisa mudar Para que numa próxima vez Entenda A Bíblia venha relatar Que Marta Não mais Ficava distraída Mas que Marta Servia E não se incomodava Mais com a adoração Alheia Porque ela entendia Que o melhor Tinha que ser para Deus Assim como Marta Entendeu E se corrigiu O Senhor trouxe Eu e você Aqui essa noite Para dizer Que tem como a gente Entender E se corrigir Temos duas opções Ou a gente abre O nosso coração E deixa o Espírito Santo Transformar Para que a gente Passe A verdadeiramente Fazer a vontade Do Senhor Ou a gente Vai seguir O modelo De Judas E a gente Sabe qual foi O fim de Judas Por não deixar O Espírito Santo Trabalhar E mudar O que precisava Ser mudado O que é que está Por trás Daquilo que você Faz para o Senhor O que é que está Por trás Das suas motivações Não é para parar De servir Não é para parar De fazer o que você Faz para o Senhor O próprio Jesus Ele não parou No seu ministério Mas teve alguns momentos Que ele se retirou E teve um tempo A sós com o Senhor Ele era o Filho De Deus Talvez Na nossa visão humana Ele nem precisasse Disso Mas ele entendia O quão importante Era cultivar Uma intimidade Com o Senhor Em vários momentos Durante o ministério De Jesus Ele se retirou Para buscar Ao Senhor Para um momento De oração Dele com o Pai Às vezes Ele chamava Amigos próximos Mas deixava Os amigos E ia sozinho E o Senhor Trouxe A gente aqui Para falar isso Eu tenho sentido Saudades De uma adoração Genuína O serviço É uma das coisas Que Jesus Nos ensinou Mas nós Não podemos Nos esquecer Que uma coisa É necessária E essa coisa Essa única coisa É estar aos pés Do Senhor Dia após dia E o quanto Tantas coisas Têm tentado Nos tirar Desse lugar Porque a presença Não nos pode Ser roubada Mas o tempo Com o Senhor Quantas vezes Nos distraímos Quantas vezes Nos distraímos Com situações Com pessoas Com companhias Quando a gente vê A hora já passou A semana passou O mês passou E nós não demos Prioridade À presença do Senhor Em nossas vidas E o Senhor Trouxe você Aqui Para dizer isso Eu tenho Sentido Saudades Saudade De um povo Que se derrama Aos meus pés Que não está Nem aí Para o que A própria irmã Vai dizer Que não está Nem aí Para o que O discípulo De Jesus Vai dizer Mas que a sua Motivação Verdadeira É adorar O Senhor E é buscar Mais da presença Dele Porque entende Que não importa O que eu faça Eu preciso Primeiro Ter mais Da presença Dele Porque uma coisa É necessária Mais uma vez E isso Não lhe pode Ser tirada E não é só você Eu Essa noite Que Está diante Desse duelo Entre os afazeres Entre talvez Algumas prioridades E a presença Não Isso é uma coisa Que se a gente Olhar na Bíblia Cada homem E mulher de Deus Em algum momento Das suas vidas Teve que escolher E teve que Entender Que a prioridade Era a presença Do Senhor E nenhum deles Parou de fazer O que fazia Por causa disso Mas cada um deles Passou por um momento De decisão Por vários Talvez Porque é uma Escolha diária O que é que Está Tentando roubar Aí no seu coração O seu tempo Com o Senhor A sua devoção Ao Senhor A sua entrega Ao Senhor O que é que Vem primeiro Quando você Quer tomar Alguma decisão São as suas Prioridades Ou é a presença Ou é a presença do Senhor Se eu fizer isso Será que a presença Do Senhor Vai estar comigo Eu estou falando isso aqui Mas é uma coisa Que o Senhor Falou comigo Primeiro Se eu fizer isso Será que a presença do Senhor Vai me acompanhar Porque a presença do Senhor Não nos é roubada Mas eu escolho Se eu vou continuar Caminhando com a presença Do Senhor Ou não Porque não era De qualquer jeito Que os levitas Carregavam nos ombros A arca da aliança Que significava A presença do Senhor Não era de qualquer forma Não era de qualquer jeito E hoje pode não haver A arca da aliança Pesada A personificação Mas há a presença do Senhor E o cuidado E o zelo do Senhor Não mudou O chamado A santificação Não mudou E as vezes Nós buscamos A santificação Mas as vezes Nós deixamos As vezes Que situações Tomem O nosso coração E a gente serve Ao Senhor Preocupado E distraído Com os afazeres Com o que eu vou fazer Amanhã E aí vem Aquela passagem De Jesus Qual o homem Que pode acrescentar Uma hora De vida A sua existência Quem é que pode Acrescentar Mais na sua existência Com todas as suas Preocupações As suas prioridades Se o seu dia For hoje For hoje De se encontrar Com Jesus Você não pode Acrescentar mais nada Na sua existência Você vai Não é assim? E quantas vezes E quantas vezes Preocupações Tem roubado Até a nossa Confiança No Senhor Porque nós Planejamos Porque nós Arquitetamos Porque nós Queríamos assim E o Senhor Começa a fazer De uma coisa De uma forma Diferente E quantas vezes Isso Tem roubado O nosso tempo Com o Senhor E eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Em Êxodo Êxodo 33 Uma declaração Que Moisés Fez ao Senhor Diante desse duelo De conquistar algo A terra prometida Conquistar a terra prometida Mas com uma condição O Senhor não iria Com o povo O povo iria Para a terra prometida Mas o Senhor Não iria mais Com o povo E aí? A promessa Ou a presença? O que é que você Escolheria? A terra prometida Ou a presença Do Senhor? Moisés Falou assim Para o Senhor Êxodo 33 15 Então Disse-lhe Se a tua presença Não for conosco Não Nos faça Subir Daqui É a terra prometida A terra que emana Leite e mel Mas Senhor Se a tua presença Não for conosco Se a tua presença Não for comigo Não me faça Sair daqui Porque eu só vou Se o Senhor for comigo O que é que você Tem escolhido As suas prioridades Ou a presença Os seus projetos Os seus sonhos Ou a presença O pecado Ou a presença Eu queria que você Se colocasse de pé Nós vamos cantar Um louvor Aqui Essa palavra O Senhor Falou forte Comigo Ontem Na consagração Não tinha nada Pra falar E ontem Na consagração Enquanto a gente Cantava esse louvor Que Diogo vai cantar Aqui O Senhor Falava forte Ao meu coração Eu tenho saudade De um coração Que se derrama Aos meus pés Eu tenho sentido Falta na minha igreja De uma adoração Genuína Muito bonito Muito esplêndido O melhor Pro Senhor Mas eu tenho sentido Falta de uma coisa Eu tenho sentido Falta do coração De Maria De quem entendeu Que estava recebendo O seu Salvador O seu Mestre E que queria servir Mas queria também ouvir Aos pés dele A voz E as palavras Do Mestre E o Mestre Está aqui Hoje Se o seu coração Como o meu Tem sido Como o de Marta O Senhor Trouxe aqui Para acrescentar Não é para retirar Mas é para acrescentar Características de Maria No nosso coração As duas Tem características Que nós precisamos ter De deixar O Senhor Trabalhar E mudar As nossas Motivações O que é que você Vai escolher Agora A terra prometida Ou a presença Os seus afazeres Ou a presença Os seus sonhos Os seus projetos Ou a presença É uma mudança Talvez até De mentalidade Que a gente Precisa Desconstruir Muitas coisas Dentro de nós Mas vale a pena Para a gente Poder dizer Senhor É a terra Prometida Mas não me faça Sair daqui Se a tua presença Não estiver Comigo Porque o Senhor Quer que a gente Entenda Que a presença Do Senhor Não nos pode Ser roubada Podem nos tirar Tudo Podem nos tirar Família Podem nos tirar Amigos Podem nos tirar Nossa casa O emprego Mas se tem uma coisa Que não podem Nos tirar É a presença Do Senhor É a intimidade Que nós cultivamos Com Ele Isso ninguém Pode tirar De nós E sabe qual É o segredo É que o nosso Sustento Vem exatamente Desse lugar A nossa força Vem exatamente Desse lugar A nossa direção Vem exatamente Desse lugar É a bússola Que não Nos pode Ser tirada E nós vamos Louvar Essa canção Como se você Estivesse recebendo Jesus Na sua casa E você vai Falar pra Ele Senhor Desconstruir Dentro de mim É muito difícil Mas eu quero Ser moldado E moldado Porque Nós temos Um único Mestre E esse Mestre Não é A nossa irmã Marta Não é O discípulo De Jesus Judas Não O nosso Mestre É Jesus O nosso Mestre É Jesus Cante essa Canção Para o Senhor Com todo o seu coração É tão difícil Me quebrantar Tirar orgulho Mas sou apenas vazio E o meu Jesus É o oleiro O vaso se quebrou Nas mãos do oleiro Me fez daquele barro Um vaso novo E com as suas mãos Ele fez o vaso Pra derramar o sangue Me negarei E tomarei Minha cruz Te seguirei Meu Mestre Eu seguirei O meu Jesus Me negarei E tomarei Minha cruz Te seguirei Meu Mestre Eu seguirei Eu seguirei O meu Jesus Vou logo atrás De Ti Logo atrás De Ti Meu Jesus Jesus É o nome Do meu Mestre É o nome Do meu Salvador Jesus É o nome É o nome Do meu Redentor Jesus É o nome Do meu Mestre Jesus É o nome Do meu Salvador Jesus É o nome Do meu Redentor Me negarei Me negarei E tomarei Minha cruz Te seguirei Meu Mestre Eu seguirei O meu Jesus Me negarei Me negarei Te seguirei Te seguirei Te seguirei Meu Mestre Eu seguirei O meu Jesus 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 Me negarei Senhor 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 Jesus Me negarei Senhor 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 Aleluia Você pode ajoelhar no seu lugar Se você puder se ajoelhar Se ajoelhe aí No primeiro Na primeira passagem que nós lemos Maria estava aos pés de Jesus Na segunda passagem Ela também se derramou aos pés de Jesus Pai Nós estamos aqui de joelhos Em tua presença Porque nós Não queremos Ir Para qualquer lugar Ou conquistar coisas Ou até te servir Sem que a tua presença Esteja conosco Pai Uma coisa necessária E nós queremos E nós queremos Essa única coisa Que é a tua presença Pai Existem coisas Que precisam ser quebradas Talvez 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 Que precisam ser quebradas Porque o Senhor É ter a tua presença É carregar a tua presença Nos ajuda Pai Nos ajuda a cultivar um relacionamento Contigo Dia após dia Senhor Existem coisas que tem tentado roubar A nossa intimidade com o Senhor Nos distraindo Nos influenciando Pai Em nome de Jesus Que caia por terra Agora todo o ídolo Dos nossos corações Aquilo que vem tentando roubar A nossa adoração Que deve ser apenas Para o Senhor Que caia por terra Agora em nome de Jesus Nós queremos derramar O nosso perfume Mais precioso Aos teus pés Pai Nós não queremos Derramar esse perfume Em outras coisas Para outras pessoas Mas o nosso melhor Nós queremos te entregar Com a motivação De te adorar E querer mais Da tua presença Senhor Trabalha o ego Que as vezes tenta Senhor Querer ser o melhor Querer roubar Aquilo que é pro Senhor Trabalha Senhor No nosso interior Naquilo que as vezes Nós nem entendemos Mas que vem De outras situações E que nós repetimos As vezes Até no automático Mas o Senhor Quer quebrar Isso hoje Quebra Jesus Quebra Barreiras Correntes Que tem Atrasado O teu povo De te buscar Além De ir no nível Mais profundo Contigo Aquilo que tem Tentado atrapalhar A adoração Da tua igreja Ah Espírito Santo Nós te damos Liberdade Te damos Liberdade Em nossos corações Para que o Senhor Molde Mude Desconstrua E construa Aquilo Que é da tua vontade Em nome Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Coloque de pé Aleluia O Senhor O Senhor Acendeu O Senhor Algo que talvez Estava morto No seu coração Não deixe Que quando você Chegue em casa Isso lhe seja Distraído Lembra do que o Senhor Nos falou Até o próprio Jesus Se retirou Para um momento De oração Com o Senhor Não durma Não durma hoje Sem ter um momento Com o Senhor O que Ele falou aqui Ele falou Para nós O corpo Mas tem algo Que Ele quer falar Com você Lá no seu quarto Não durma hoje Sem cultivar O que foi plantado Hoje aqui Não deixe Isso lhe ser distraído Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aplauda mais forte aí Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Você tem um compromisso De orar por ela Você tem um compromisso Você tem um compromisso Deus falou com você Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você tem um compromisso De orar por ela Quantos jovens da idade dela Estão cheios de maconha A essa hora No maior reg E ela está sendo usada Por Deus Para trazer essa palavra Você acha que o inimigo gosta? Gosta não Mas ela tem irmãos Mas ela tem irmãos aqui Para intercederem Por ela Amém Dá uma salva de palmas aí Para Jesus Glória a Deus Glórias ao teu nome Jesus Queremos nos derramar Diante do Senhor Não vamos ouvir Judas Judas não vai atrapalhar A nossa entrega Nós vamos nos derramar Queira Judas Ou não Glórias ao teu nome Jesus Glória a Deus Eu queria também fazer um registro aqui Parabéns a Rick e a equipe O som aqui está Sabia que ele estava preocupado com isso E o som aqui está nota 10 Você pode dar uma glória a Deus Ao Senhor? Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós e com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração ao Senhor Que essa bênção também Essa bênção extensiva a você Que nos acompanha no culto online Deus abençoe a você e sua família Em nome de Jesus Amém